Pouquíssimo tempo atrás, o Palmeiras estava num momento complicado. Tinha perdido o Dudu no final de agosto por lesão, a Libertadores foi eliminado pelo Boca, ainda teve quatro derrotas seguidas no Brasileirão, ficando um total de seis jogos sem vitória, e então Abel Ferreira resolveu mudar. Saiu de cena aquele 4-2-3-1 que ele sempre gostou de usar, sem o Dudu, desistiu de tentar fazer o Arthur jogar tudo que sabe, nem na direita, que é a dele, nem na esquerda, que aí era mais improvisado, parou de usar até o Mike como um ponta, porque isso servia muito mais para reforçar a marcação pelo lado do Marcos Rocha, do que exatamente para deixar o Palmeiras mais perigoso no ataque, e aí, abrindo mão da linha de quatro, e começando a ter um time bem mais pronto para matar, o campeão brasileiro de 2022 começou a se encontrar também em 2023. E contra todas as apostas, até porque o favorito de todo mundo era o Botafogo, mais uma vez, o Palmeiras, Jabel Ferreira, chegou lá. E se falou em aposta, você já sabe que a gente está falando da 1xbet, os caras que são os nossos parceiraços já de longa data, e que estão dando um bônus incrível, de 100% até 300 dólares, para você que entrar lá agora mesmo. E para ganhar isso tudo é muito simples, é só clicar no link, que está aí embaixo na descrição e no comentário fixado, fazer o seu cadastro, digitar o nosso código, que é Táticas de Futebol, e começar a mandar ver no mundo das apostas. Nessa reta final de Brasileirão, quem também mandou ver foi o Palmeiras, e nesse 3-4-1-2 aqui, o Everton no gol, um trio de zaga mais puro, com Gustavo Gomes, Luan e Murilo, e o Luan com uma função toda especial, que daqui a pouco a gente já te explica, Mike fazendo todo o corredor direito, e Piqueires fazendo todo o corredor esquerdo, Zé Rafael sendo o trem que sempre é, como o primeiro homem de meio campo, antes o Gabriel Menino, mas depois da lesão dele, o Richard Hilsen no segundo, Rafael Veiga como meia, como camisa 10, um dos nomes mais importantes do futebol brasileiro nos últimos anos, e na frente, Breno Lopes acelerando pela esquerda, e o menino Hendrick, num lugar em que ele se acomoda bem melhor. Embora ele seja um fenômeno, que também sabe jogar nessas funções, na excepção da palavra, ele não é nem ponta e nem nove, então tá bom, vai começar a jogar numa dupla de ataque, pra ainda ter espaço pra correr, mas já não tão aberto, pra ainda ficar perto do gol, mas não sendo obrigado a lutar com um monte de zagueiro dentro da área, e assim, esse moleque cheio de talento encontrou a sua melhor versão. Nas visões táticas, que é uma novidade nesse EA FC 24, eu diria pra você, que o Abel começa no padrão, bem equilibrado, e depois se sente livre pra ir pra qualquer coisa, tirando o tic-tac, que não tem muita a ver, porque o jogo do Palmeiras costuma ser bem mais objetivo, o Abel vai brincando com um pouco de tudo, muitas vezes usa um pouco de tudo, até num mesmo jogo. De qualquer forma, é claro que dá pra escolher uma coisa só, pra ser a mais frequente, e nesse esquema principalmente, principalmente pra esse Palmeiras, o Palmeiras da reta final do Brasileirão, que arrancou pro título, o ideal é contra-ataque. Pode se fechar mais atrás, pode marcar mais na altura do meio campo, pode avançar a marcação com tudo, e tentar roubar mais na frente, mas independentemente de onde essa roubada acontecer, já olha pro ataque, já procura os caras mais avançados, já tenta achar um passe enfiado pro Breno Lopes, ou principalmente pro Hendrick, e aí é caixão pra quem estiver jogando contra você. No estilo defensivo, claro que também pode ser recuado, mas a gente recomenda mais uma variação entre duas coisas, o equilibrado, que já tava aí, quando você quiser dar uns passos pra trás, e deixar o adversário vir um pouco mais, pro espaço aparecer com mais facilidade, ou pressão no erro adversário, que a solidez defensiva do Palmeiras não tem nada a ver, com enfiar a bunda lá atrás e ficar torcendo pro tempo passar rápido, esse Palmeiras marca muito bem, sabe provocar o erro dos adversários, o que é totalmente diferente de só ficar esperando esse erro acontecer, e nos momentos em que você quiser apertar mais na frente, essa pressão no erro também cabe muito bem. Amplitude, você pode deixar no 40 ou menos, profundidade, o recomendável é 50, que também pode aumentar ou diminuir, a depender do que você quiser, e ofensivamente, as definições também são muito claras, equilibrado na saída de bola, bola longa às vezes também pode ser, alguma outra variação também pode ser, mas o equilibrado é o mais indicado mesmo, e já no campo de ataque, e principalmente nesse 3-4-1-2, com dois velocistas como o Breno Lopes e o Hendrick na frente, o ideal é passes direcionados, pra que assim que o ataque começar a se desenhar, ele já mandem ver na velocidade, sempre recebendo uma bola mais enfiada, e destruam as agas adversárias, nesse tipo de lance. Amplitude, pode deixar no 65, talvez até no 70, não muito menos do que isso, que o time do Abel é muito bom em abrir o campo, mesmo quando não fica todo lá postado no ataque, e jogadores na área, pode ser 6 barrinhas, se quiser, pode até subir pra 8. Nas instruções individuais, nada de muito especial pro Everton, como goleiro, também nada muito especial nem pro Gustavo Gomes, como zagueiro pela direita, e nem pro Murilo, como zagueiro pela esquerda, mas pro Luan sim, como zagueiro central, as coisas já começam a ficar um pouco mais interessantes. Porque ele é zagueiro, claro, mas aqui, por exemplo, na goleada contra o São Paulo, ele tá bem à frente em relação aos outros zagueiros, e muitas vezes, em vários outros jogos, o Abel fez isso com ele também. Nas instruções, então, é ficar na defesa, quando você quiser ele mais alinhado com o Gustavo Gomes e o Murilo, participar do ataque, quando você quiser ele mais na frente, e se nem isso for o bastante pra ele avançar, ou se você quiser até ele marcando numa linha de meio campo, e não junto com os zagueiros, você pode ir perfeitamente lá na posição dele, avançar ele um pouquinho, deixar o Luan como volante, não como zagueiro, e aí isso já vai acontecer. Se fizer isso, lembra de fazer as devidas compensações, tá? Antes, meio aberto pela direita. Se o Luan começar a ser volante, o Mike, você precisa recuar como ala, como lateral direito, e do outro lado, a mesma coisa pro Piquerez, que antes era meio aberto pela esquerda, e agora vai começar a ser mais lateral. Com eles recuados, eles têm participar do ataque, interceptações normais, e puxar a marcação por fora, mas com eles mais avançados, o que vão ter os dois, é voltar pra defender, ficar nas laterais, apoio equilibrado, não necessariamente chegar por trás, se quiser deixar chegar por trás pra algum, isso é instrução muito mais pro Mike, nada tão importante, porque às vezes nem vai dar tempo dele chegarem lá, mas também pode deixar os dois com entrar na área, nos cruzamentos, e se como laterais, a interceptação era normal, numa linha de cinco, eles podem começar a ter, até agressiva se você quiser, embora o normais também seja aceitável. No meio campo, quem comanda a parada dentro de trás, é o Zé Rafael, que principalmente quando o Luan tá como zagueiro, pode ser volante pela esquerda, mas quando o Luan sobe, você pode deixar o Zé até como MCE, como meio campista pela esquerda. Como volante, é defesa equilibrada, ficar na defesa, interceptações normais, cobrir o centro, e manter posição, e pro parceiro dele, antes o menino, agora muito mais o Richard Hills, uma postura bem mais solta, bem mais ofensiva, e nas instruções, isso se traduz com ataque equilibrado, tanto faz aqui, as corridas nos cruzamentos, interceptações pode ser normais também, mas principalmente quando você estiver jogando com pressão no erro, já faz muito mais sentido um agressivas, cobrir a lateral, e aqui no posicionamento, manter posição, até o mais óbvio, é o mais básico, é o mais indicado como padrão, mas dá até passeio para as pontas também, se você quiser, porque o Hills faz muito essa movimentação, isso pode ser bem importante com bola rolando. O teu segundo volante começa por dentro, mas aí se aproxima mais a lateral, o Mike já passou para dar opção aberto, o Veiga já se aproximou, na frente, ainda tem os atacantes te dando a chance de uma bola mais enfiada, e assim o seu Palmeiras vai levando muito mais perigo. Como 10, o Rafael Veiga que é razoavelmente poupado nas fases mais defensivas, e que fica ainda mais fresco para ser perigoso na frente, tanto finalizando por si, quanto também acionando quem pode finalizar. Ficar no ataque e nas instruções, e não por preguiça, obviamente, porque ele também pressiona na frente, ele só não fica recuando para marcar, ficar na entrada da área e nos cruzamentos, para aproveitar os seus ótimos chutes de média e longa distância, também pode ser manter posição, por mais que ele também tenha uma certa tendência de cair mais para a direita, seja para se associar com o Hills, seja para ter mais ângulo para chutar de fora, ou ir para as pontas e afastar muito ele das zonas mais centrais, e nas interceptações, se deixar no mínimo com normais, se quiser pode subir até para agressivas. Para fechar, no ataque, você tem não só dois jogadores de níveis diferentes, mas também até uma certa função diferente também, porque o Hendrick está longe de ser só um velocista. Para o Breno Lopes, é principalmente ir para as pontas, chegar por trás, interceptações agressivas, e apoio defensivo básico, mas pode-se até voltar para defender, porque ele volta bem mais do que o Veiga e o Hendrick, e para o Hendrick, não é muito aconselhável deixar os mesmos ir para as pontas e chegar por trás não, porque ele também tem muito jogo de corpo, tem muito talento para recuar um pouquinho e receber o passe no pé, e aí mesmo com muita marcação, mesmo com pouco espaço para arrancar, ele consegue fazer esses arranques e constrói alguns golaços assim. Nas interceptações, a coisa se repete então, também com agressivas, no apoio defensivo, é no máximo apoio defensivo básico, não tem voltar para defender, igual vai ter para o Breno Lopes como opção, e nas corridas de apoio, você pode deixar com equilibradas, para ele tanto ir para as pontas, quanto também para as vezes ficar no centro, e nas corridas ofensivas, você também pode deixar ataque misto, não só chegar por trás, para que ele também recunha um pouco de vez em quando, receba essa bola, e aí é a pronte das suas. Certo? Esse então, é o Palmeiras campeão brasileiro de 2023, se gostou dessa tática, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, para continuar vendo as táticas da vida real, que a gente sempre vai trazer por aqui, se não estiver achando na playlist delas, já pede aí nos comentários, qual é a próxima que você quer, que a gente sempre está de olho em tudo, e o recado mais importante de todos, que é o mundo tática de futebol, não só a tática do Palmeiras, já está muito bem explicadinha lá, inclusive com 4-2-3-1 também, não só esse esquema com três zagueiros, aqui do vídeo de hoje, como também lá dentro, já tem a tática de vários outros, e no futuro, vamos ter simplesmente, a tática de todos os times do mundo, e não, se não está louco, a nossa intenção é essa mesmo, no futuro, ter todas as táticas da vida real, do mundo inteiro, totalmente esmiuçadas, lá dentro para vocês, além disso, também um monte de detalhe importante, sobre todos os clubes que existem, na página do Palmeiras, por exemplo, você vai entender direitinho, porque ele vive desde 2013, uma nova era na sua história, uma era que é marcada principalmente, pela tríade, entre Paulo Nobre, Allianz Parque e Crefisa, isso é só um pedacinho, do método TDF, que a gente usa para explicar para vocês, tudo o que vocês precisam saber, sobre o passado, o presente, e o futuro do futebol, de todos os clubes, de todas as seleções, de todos os jogadores relevantes, todos os técnicos, das competições, dos jogos, de tudo o que você quiser, enfim, coisa boa lá dentro, é o que não falta, e se quiser, se você for mais espertinho, você clica no link, que está aí embaixo na descrição, e no comentário fixado, entra agora mesmo, no Mundo Táticas, e já começa a ter tudo isso, à sua disposição, na mesma hora.